Música A importância do evento igual ao Campus Party é porque ele dá importância para coisas que as pessoas não estão necessariamente acostumadas a lidar tecnologia, internet e tudo mais Tudo bem que a gente está crescendo, todo mundo já tem acesso, todo mundo já sabe como as coisas funcionam e é legal porque isso dá espaço para as pessoas que estão produzindo, para as pessoas que têm o que dizer e para as pessoas que querem ouvir o que as pessoas têm para dizer Música Ah, eu sempre espero que seja um evento grande e divertido, assim, eu vim aqui para me divertir, a gente vai cozinhar aqui, no can que eu vou fazer um painel ali no cubo de conteúdo e eu só quero me divertir quando eu estou aqui, é isso que eu espero Música Música